Música Quando a gente vem ao supermercado é comum e muito importante avaliar as condições de higiene, de conservação e de validade dos produtos disponíveis aqui na área de compras. Mas será que este cuidado é realizado também pelos funcionários lá dentro, longe dos olhos do consumidor? Este é o espaço de armazenamento de uma das lojas que compõe uma rede de supermercados em Jundiaí. O local foi vistoriado na tarde de hoje pela equipe da Vigilância Sanitária de Alimentos. Durante a inspeção, os agentes fiscalizaram tudo, desde o estoque até as câmaras frias, o açougue e a padaria. A gente observa a higiene tanto do local quanto dos manipuladores, os manuais, se tem sinalização, se tem manuais de boas práticas, abastecimento de água, os pops, tudo isso a gente verifica e pede o que é exigido na legislação. As exigências são variadas. No estoque, por exemplo, os produtos não devem ficar em contato com o chão. Além disso, devem ter uma distância do teto de pelo menos 60 centímetros. Também é necessária uma boa distância entre as prateleiras. Já as câmaras frias devem ter temperatura abaixo de 18 graus e separadas por cada tipo de produto. Isso sem falar no uso de equipamentos de proteção individual. O supermercado, acompanhado pela nossa equipe de reportagem, recebeu orientações, mas foi aprovado pelo órgão. Um reconhecimento importante, segundo o gerente da loja. Esse trabalho da vigilância sanitária, para nós, é muito importante e fortalece o nosso trabalho perante nossos funcionários e os consumidores. O trabalho é feito pelos agentes da vigilância, mas a população pode colaborar sempre que desconfiar de algo errado. O maior problema que a gente está tendo nessas ações é mesmo falta de higiene e de organização, nas áreas onde o consumidor não consegue enxergar. O que é 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 o que é.